Carnaval do Tovão 2006 Patrocínio, Prefeitura RioTour Nestlé, Supermercados Guanabara e Cerveja Itaipava Hoje eu sou criança Olha o narino palhaço A bolinha de samba Olha o rei O rei mandou Carnaval tá degredado Tô bola preta, a morte e o seu rei bolado Antes de pisar, antes de pisar na bola eu tô volado Minha alegria Minha alegria Vai rolar Sou arredor da paixão O homem vive o sonho tão bonito Segue rumo ao infinito Criado na bola Minha alegria Minha alegria Vai rolar Sou arredor da paixão O homem vive o sonho tão bonito Segue rumo ao infinito Criado na bola Foi em forma Em forma de glória Alguém grita mais Anunciando a vida que jamais Alô, menina Menina Do jeito que você me olha Me dando bola Hoje eu vou te namorar Não tem gol no bicho É só se eu lançar Deixa a roletra girar Roda baiana Tem culinária Neste tabuleiro Hoje tem Essa folia eu vou zoar E bate-bola, meu filho É show É show de bola, é Deixa a tristeza O que que tem? Vem soltar Vem soltar O meu destino Vem soltar Toma bola de cristal A alegria Campeão É show de bola É show de bola É Deixa a tristeza Pra lá Vem soltar Vem soltar O meu destino Toma bola de cristal A alegria Campeão O caravão Explodiu 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 É o big boy Da criação Surgiu Se hoje o sol Cabece a terra A lua Se ocorre Roda girando Girando Se torna o ré Sobre rodas Sobre rodas Sobre rodas Assim caminha a humanidade E hoje Hoje eu sou criança Olha o nariz do palhaço A bolinha de santo Olha o rei O rei mandou É carnaval tá decretado No bola preta Morte o seu rei Bate me pisar Bate me pisar Bate me pisar Na bola eu tô Bate a 450 Vai rolar, só arredor da paixão O homem vive o sonho tão bonito Segue o romão infinito criado Vem a alegria, vem a alegria Vai rolar, só arredor da paixão O homem vive o sonho tão bonito Segue o romão infinito criado Vem forma, vem forma de bola É o peitre da mãe Anunciando a vida que já faz Alô menina, menina Do jeito que você me olha Me dando bola, hoje eu vou te namorar Olha no vivo, no vivo, no bicho É só que eu lançar Deixa a roleta girar Roda baiana Tem culinária nesse tabuleiro Oi, se tem, nessa bolinha eu vou zoar De bate-bola o meu Rio de Janeiro É show de bola, engana Deixa a roleta girar Vem somar O meu destino, o meu Rio de Janeiro Toma bola de cristal A alegria campeã É show de bola, é show de bola, engana Deixa a tristeza pra lá Vem somar O meu destino, o meu Rio de Janeiro Toma bola de cristal A alegria campeã Explodiu 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 E hoje, hoje, hoje eu sou criança Olha o nariz do palhaço, na bolinha de sangue Olha o rei, o primador É grana, volta, vem pesado No bota preta, no fio, sempre volado Pra te pisar, pra te pisar na bolha Eu sou minha alegria, eu sou minha alegria O homem vai rolar, sou a redor da paixão O homem vive um sonho tão bonito Segue rumo ao infinito criado Minha alegria, minha alegria Vai rolar, sou a redor da paixão O homem vive um sonho tão bonito Segue rumo ao infinito criado Foi em forma, em forma de embora É o peito da mãe, anunciando a vida que já bate Alô, menina, menina Do jeito que você me olha, me dando bola Hoje eu vou te namorar No brilho, no brilho, é só coisa Deixa a roleta girar Só da baiana Tem culinária nesse tabuleiro Hoje tem, nessa folia eu vou zoar De bate-bola, meu brilho É show, é show de bola, galera Deixa descer, vamos cantar Vem, são, vou me chamar O meu destino, o fim Com a bola de cristal A alegria campeão Deixa eu de bola Vem, são, vou me chamar O meu destino, o fim Com a bola de cristal A alegria campeão Explodiu 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 É o big vine da criação Surge Surge O sol que aquece a terra A lua E o voo é tudo Olha, tirando Tirando Se tornou rei Sobre rodas Sobre rodas Assim caminha o marido E hoje, hoje Hoje Eu sou criança Olha o nariz do palhaço Na bolinha de sangue Olha o rei O rei Amor É cada volta decretado Não vale a pena Mas eu sou criança Eu sou criança Vai se me dar na boca Eu sou criança Minha alegria Vai Como vai rolar Sou arredorna Paixão O homem Vive o sol e tão bonito Segue rumo ao infinito Criado Minha alegria Minha alegria Vai Como vai rolar Sou arredorna Paixão O homem Vive o sol e tão bonito Segue rumo ao infinito Sou criada Sou parada Vou informar Quem coma de bola É o ventre da mãe Anunciando a vida Que já vai chegar Menina Do jeito que você me olha Me dando bola Hoje eu vou te namorar Do pico no bicho É só que eu lançar Deixa a boleta girar Roda baiana Sem culinária Nesses labuleiros Nesta folia eu vou zoar De bate-bola O meu rio diz É show É show de bola Deixa a tristeza Tem que ter Vem somar Vem somar O meu destino E uma bola de cristal A alegria Campeando É show de bola É show de bola É Deixa a tristeza Vem somar Vem somar O meu destino E uma bola de cristal A alegria Campeando O carnaval Explodiu 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 É o big bike Da criação Surgiu Surgiu O sol que aquece A terra A lua E o mundo Olha girando Girando Se tornou real Sobre rodas Sobre rodas Assim caminha a humanidade E hoje Hoje eu sou criança Olha o frito palhaço A bolinha de sabão E o rei O rimador É carnaval Vai ter fredado Bola preta Morte o seu rei Para te pisar Para te pisar Na bola eu tô Rolando E alegria Vai Vai rolar Sou a redonda Paixão O homem De um sonho tão bonito Segue como o infinito Criada Minha alegria Minha alegria Vai Vai rolar Sou a redonda Paixão O homem De um sonho tão bonito Segue como o infinito Criada Não vou Informar Informar de bola Eu peito ainda mais Anunciar na vida Que já vai chegar Menina Do jeito que você me olha Tá me dando bola Hoje eu vou te namorar No bico No bicho É só que eu vou usar Deixa a roleta girar Roda baiana Tem culinária Nesse tabuleiro Nesse tabuleiro Eu vou zoar De bate-bola O meu rio de É show É show de bola Deixa a tristeza Vamos lá Vem samba O meu destino Nesse tabuleiro Nesse tabuleiro A alegria Campeando É show de bola É show de bola É show de bola E ganhar Deixa a tristeza Pra lá Vem samba O meu destino Nesse tabuleiro Nesse tabuleiro Nesse tabuleiro Nesse tabuleiro A alegria Campeando Carnaval Explodiu 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 É o big mind da criação Surge Surge o sol Que aquece a terra A lua E o boi do trá Olha girando Girando Se tornou É sobre rodas Sobre rodas Assim caminha Uma animais E hoje Hoje eu sou criança Olha o nariz Do palhaço A bolinha de sal Olha o rei O rei mandou É carnaval Pra depredado Com bola preta Com o seu rei Vai se pisar Vai se pisar Na bola Eu tô Minha alegria Vai Vai rolar Sou a redonda Paixão O homem Vive um sonho tão bonito Segue no voo infinito Criado Minha alegria Minha alegria Vai Vai rolar Sou a redonda Paixão O homem Pai do Corovão 26 Patrocínio Prefeitura RioTur Nestlé Supermercados Guanabara E cerveja Itaipava 不會 Le retirement Eh pessoas U not요 Ela Mar令 Obrigado.